Toma grave seu senhor, Toma grave seu senhor E sua família honrada, E sua família honrada Toma grave seu senhor, Toma grave seu senhor E sua família honrada, E sua família honrada Santo reis quem abençoe, Santo reis quem abençoe Nesta hora tão sagrada, Nesta hora tão sagrada Santo reis quem abençoe Santo reis quem abençoe Dessa hora tão sagrada, dessa hora tão sagrada Os olhões já se despedem, os olhões já se despedem E a hora é chegada, e a hora é chegada Os olhões já se despedem, os olhões já se despedem E a hora é chegada, e a hora é chegada E a hora é chegada, e a hora é chegada E a hora é chegada, e a hora é chegada Deixando sua bênção Nesta hora abençoada Nesta hora abençoada Nesta hora abençoada